Se esforce, não deixe o tempo passar, o tempo passar por negligência, o tempo passa, o tempo passa, tome esse passar do tempo como aspecto da prática para forjar nossa mente, para que ela se livre daquilo que a permeia a tempos imemoriáveis, que isso se encerre, tenha isso como objetivo. O Buda declarava as quatro nobres verdades. Aqueles que ouviam alcançavam a iluminação. Onde quer que ele as declarasse, as pessoas que ouviam alcançavam a iluminação. Hoje em dia é a mesma coisa. Aquele que ouvir as quatro nobres verdades e compreender claramente essas verdades, aquela pessoa irá alcançar a iluminação. Se ela compreender claramente as quatro nobres verdades, irá largar, irá largar, irá largar daquilo que envelhece, adoece e morre. Irá largar dos desejos sensuais, desejo por existência, desejo por inexistência, pois são um fogo, não são nossos. Quem ouvir e compreender em sua mente, a mente de quem fizer contato, aquela mente irá se remover de uma vez só. Se for para aquelas coisas se removerem, elas não o fazem. A mente se remove, pois aquela mente é a que se apega, não são aquelas coisas que se apegam. Essas coisas existem. Usamos nossa mente para investigar, se esforce para ver até conseguir. O que o Buda disse que é sofrimento causado por essas coisas? Há o nascimento, velhice e morte. Há aquilo que nasce. Há eu. Não importa a que nos apeguemos. As coisas desse mundo são coisas que nascem e desaparecem. São sofrimento. Quando se apega, se apega a isso. Mesmo que não tenha nada no bolso, o mundo ainda está cheio. Ainda há. Há apego na mente. Se ainda há deleite e aversão, ainda há apego na mente. Se ainda há querer e não querer, ainda há apego na mente. Sofre. O que é sofrimento causado por essas coisas? Quilesas, desejos. Isso é sofrimento. Gosta disso? Não gosta daquilo. Gosta dessa pessoa? Não gosta daquela. Transformamos todos que vemos em pessoas. Transformamos tudo em convenções mundanas. Não olhamos a verdade. Não vemos a verdade. As coisas que são desejáveis, o que é desejável? Não há nada que seja desejável. Estude aquilo que deseja e no final vai ver que aquilo que desejamos não tem substância. Quando ver que não tem substância, o desejo cessa imediatamente. É necessário despertar a si mesmo. Estudar e aprender. O mundo material inteiro é Dhamma. É estudar o Dhamma. Anitya, Dukha, Anata são o mundo. Nascimento, velhice e morte são o Dhamma que o Buda viu claramente. As quilesas cessaram e ele tornou-se o Buda. É esse mesmo mundo. Estudem o mundo claramente. Estudem as coisas do mundo que fazem contato com a mente. Aquelas coisas fazem contato com a mente, mas elas não sabem que estão fazendo contato. Mas nossa mente, sob o poder das quilesas, pega tudo o que vê. Até mesmo pega aquilo que não gosta. Pega aquilo que não gosta para queimar a si mesma. O que quer que seja que queime a mente, pega. Aquilo que gosta, pega para queimar. Aquilo que não gosta, pega para queimar a si mesma. Há pessoas que odiamos a ponto de não poder ver a cara dela. Ainda pegamos para queimar a si. Ainda guardamos na mente para queimar a si. Por isso essas quilesas são muito perigosas. E essas coisas são perigosas onde quer que estejamos. E não diferencia. Não diferencia a época. Não diferencia estar no monastério ou em casa. Cabeça raspada ou cabelo comprido. É algo sobre o qual deveríamos refletir muito. Se não refletirmos sobre esse assunto, vamos ser punidos pelo Dhamma. O inimigo é aquilo que gostamos. Aquilo que gostamos é um inimigo. Aquilo que não gostamos é um inimigo. O mundo inteiro é um inimigo. Pois nesse mundo há o que gostamos e o que não gostamos. No mundo só há inimigos. Por que no mundo só há inimigos? Porque o inimigo está dentro da mente. Se a mente não for inimiga para si, não há ninguém nesse mundo inteiro que seja inimigo. Então, vou fazer um inimigo. O mundo todo é um inimigo. O mundo todo é um inimigo. Isso parece que está sendo inimigos. O mundo todo é um inimigo. O mundo todo é um inimigo. Então, vamos ter um inimigo. Obrigado.